Se numa noite eu viesse ao clarão do ar Cantando e aos compassos de uma canção te acordar Talvez com saudade cantasses também Relembrando aventuras passadas Ou um passado feliz com alguém Cantar quase sempre nos faz recordar sem querer Um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer Cantando aos acordes do meu violão É que mando depressa ir-se embora A saudade que mora no meu coração Música Cantar quase sempre nos faz recordar sem querer Um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer Cantando aos acordes do meu violão É que mando depressa ir-se embora A saudade que mora no meu coração Música 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 Música